Eu sou Chico César, quero bater um papo aqui com vocês, um papo musical, é sobre esse meu primeiro disco aqui, é o Aos Vivos, é o meu primeiro disco, originalmente esse disco foi lançado como CD, eu o gravei em 94 e ele foi lançado um ano depois em 95, ele foi gravado por Egidio Cone, já falecido agora, num sistema digital antigo chamado Adat, pareciam umas fitas de vídeo só que eram menores assim, e era um monte assim, ele gravava com vários aparelhos de Adat e tal, assim conseguia ter uma possibilidade de vários canais e tal né, porque é que eu escolhi focar nesse disco para ter essa conversa com vocês, porque era meu primeiro disco, e eu acho que esse momento de gravar um primeiro disco ali aos 30 anos de idade né, 94 né, eu sou de 64, eu tinha 30 anos, foi definitivo na minha vida né, como estilo, caminho artístico e tal, e era o primeiro disco, então eu tinha que de certa forma, e era para gravar voz e violão, eu tinha que em voz e violão me mostrar em toda a minha potencialidade, tudo que eu pudesse fazer naquele momento, então eu abro o disco cantando uma música a capela, que se chama Beradeiro, era voz e violão, eu tive de dar uma caprichada ali né, para que as músicas se sustentassem só com esse acompanhamento né, com essa formação, eu queria mostrar obviamente que eu sou nordestino, eu sou da Paraíba, do sertão da Paraíba, de Catolé do Rocha, muito brasileiro também né, mostrar principalmente o meu lado compositor, mas também um pouco dessa coisa do cantautor, o cara que também canta, o que compõe, e um pouco do intérprete, muita coisa né. Bem, então eu começo o disco com a música Beradeiro, que é um aboio, que é um canto de tangigado, lá da minha terra. Só a capela. Os olhos tristes da fita, rodando no gravador, uma moça cozendo roupa, com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo, o que é que eu tô fazendo, cá em cima desse andor. A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, olha a ver tons tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, e sem teto, e sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito, uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristesura do contente, vozes de faca cortando, como o riso da serpente. São sons de sims, não com tudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons, são sons de sims, não, no, nani, não, no, nani, não, e por aí vai. São sons de sims, não com tudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Algo, a princípio, super regional, mas que já mostra ali uma coisa do regional, do sertanejo nordestino em São Paulo. É o beijo que vós me nordestes, arranha céu da boca paulista. E no mundo, são sons de sims, não, no, nani, né? Isso foi bem importante, pra mim, eu acho, começar o disco com essa música, que é uma música que eu achava tão pessoal, e é, e que depois acabou sendo cantada, interpretada por outros artistas, como Mônica Salmazo, Elba Ramalho, Zizi Posse, e várias outras pessoas cantam ela por aí também, né? Uma coisa que eu acho que era importante, assim, né? Eu acho que pro artista, o cantautor que tava surgindo naquele momento, era mostrar os lances de violão, e também os lances, vamos dizer assim, criativos, o que é que diferencia, né? Você fazer música numa terra que já tinha Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Pixinguinha, Luiz Melodia, Gilberto Gil, Caetano Veloso, João Bosco de Havan, ou seja, esse país é muito rico de música, né? Então, pra você surgir, é... E aí eu queria mostrar duas coisas principais como compositor, o meu lado de uma música guerreira, dançante, e aí tem Mamá África, que é super conhecida, é um dos meus maiores hits, né? E a Primeira Vista, mesmo na Primeira Vista, eu que venho de um grupo chamado Jaguaribe Carne, lá de uma pessoa, da Paraíba, dedicado à experimentação e tal, eu queria que a minha canção, a minha canção de amor, tivesse alguns elementos diferentes. A mais conhecida das minhas canções, é... A Primeira Vista. Tem algumas coisinhas específicas na Primeira Vista, eu acho, né? Uma delas é o refrão, que é incompreensível, é numa língua que eu inventei improvisando, né? É... Tava um pouco improvisando, como se fosse João Bosco, já tinha a letra da música, e tava... Mas de tanto repetir, aquilo virou o que é o refrão, e todo mundo canta, depois Daniela Mercury gravou, essa música foi cantada por multidões, e ainda hoje é. Então, o refrão já é uma coisa diferente. Por que é que eu tô falando das coisas diferentes? Porque eu acho que são as coisas... Na música popular, eu acho que você precisa comunicar de imediato, essa comunicação de imediato é a redundância, é com o que você parece. Eu pareço com um monte de outras coisas, e naquele momento, mais ainda, porque eram referências, né? É... Mas, ao mesmo tempo, você precisa chamar a atenção para o que lhe é peculiar. Esse refrão é peculiar, não havia nenhum refrão ainda com... Amaharadzaya, Soedzayazaya, Iaí, Ingadunran e tal. E tem uma coisinha nessa harmonia dessa canção, que é super simples, que é um pouco uma harmonia inspirada nas coisas do Djavan, né? Cabe meu coração, que lá e vai para outro canto, né? Aí tem um acorde, que todos esses aqui você vai encontrar nos vigus e tal. Que é esse aqui. Que o violão propicia, né? Eu sei que o correto seria esse, ou esse correto, assim, o tradicional. Mas eu achei bacana, inspirado no próprio Djavan e João Bosco, fazer esse acorde, assim, suspenso, né? Porque ele é sus, né? Porque tem a quarta, mas ao mesmo tempo ele tem a terça. E essa proximidade da terça com a quarta ali cria um negócio bonito nessa canção. Diferente, doce, doce, não assusta, um diferente que não assusta, mas chama atenção. Eu vou cantar um pouquinho dessa canção pra vocês. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremei, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi prince dancei, quando olho brilhou entendi, quando criei asas zoei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim, tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você, me apaixonei. que tem essa cabradinha, né? Olha esse refrão. Aqui, continuando esse encontro com o pessoal das fábricas de cultura, eu, Chico César, quero mostrar, falando no disco Aos Vivos, que é o meu primeiro, e que eu acho que é importante, que me define pra um surgimento, e que talvez possa, de algum modo, iluminar algum jovem que esteja aí começando e tal, ou mesmo não tão jovem, porque se pode aparecer em qualquer momento, como Clementina de Jesus, com cinquenta e tantos anos já, Dona Onete, Cartola, que apareceu depois, ficou ali lavando carro, reapareceu, pelas vias de Bete Carvalho, ou seja, sempre é possível, né? E agora eu quero, eu além do lado compositor, ao gravar esse disco, eu queria mostrar um tantinho da minha potencialidade como intérprete. Eu quando vejo, quando escuto uma canção de um outro artista, eu só me debruço nela se eu puder colocar ali algo meu, algo muito próprio, ou seja, eu não sou do cover, eu não sei fazer cover, eu nunca toquei em barzinho, canções de outras pessoas, eu ficava em casa, compondo lá em João Pessoa, no Conjunto Castelo Branco, e os meus amigos, eles iam tocar nos bares da praia, canções que já existiam, de Caetano, Gil, João Bosco, Djavan, Tom Jobim, muitas músicas maravilhosas, Taiguara, tudo, Flávio Venturini, mas eu não ia, eu ficava em casa, eu não sei muito tocar música dos outros, então quando eu pego música dos outros, eu pego pra me apropriar, pra fazer algo muito meu, e eu também não sou um grande violonista, assim, eu me acompanho, e quando eu procuro cantar a música do outro, eu entro como se fosse algo meu, então eu quis mostrar uma música de outro, na verdade, outro, Zé Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, uma canção que eles fizeram pro meu estado, a Paraíba, ajudando a definir o disco, de onde esse cara vem, quem ele é, acho importante, num primeiro disco, o artista se mostrar assim, e eu quis fazer o Paraíba, de Gonzaga e Humberto Teixeira, mostrando de onde eu venho, e a outra música que eu fiz foi, Alma Não Tem Cor, de André Abujamra, super paulistano, eu também vivendo em São Paulo, André Vinha dos Mulheres Negras, junto com Maurício Pereira, então eu queria, o tempo todo, de certa forma, mostrar que o meu trabalho, minha música, faz essa ligação, esse link, como vocês dizem, então vamos lá, Paraíba de Gonzaga e Humberto Teixeira, Eita, eita, mulher machucizinho, quando a lama virou pedra, irmã da caro secou, quando o ribaçã de sede, bateu as azizinho, foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor, hoje mando um abraço pra ti pequenina, Paraíba masculina, mulher machucizinho, Paraíba masculina, mulher machucizinho, Eita, eita, mulher machucizinho, Eita, eita, mulher machucizinho, Olha o B, Eita, Paulo Pereira, que princesa já roncou, Eita, Paraíba, mulher machucizinho, Eita, Paulo Pereira, meu bordoque não quebrou, hoje mando um abraço pra ti pequenina, Paraíba masculina, mulher machucizinho, Paraíba masculina, mulher machucizinho, Eita, Eita, Mulher machucizinho, Eita, Eita, Mulher machucizinho, Sim, sim Oh, oh, oh Yeah Aí foi Paraíba De Gonzaga e Humberto Teixeira Numa reharmonização Assim, completa Eu muito fã de Joe Pesce Wesley Montgomery Estudei guitarra No clã, o Centro Livre de Aprendizagem Musical Do Zimbo Trio Com o professor Corrado Um professor argentino Maravilhoso, assim, muito bom E isso me ajudou muito A colocar ali As minhas ideias Eu nunca aprendi a ler música de verdade Sem assim, sabe Imagina um semi-analfabeto lendo um jornal Sou eu olhando uma partitura Com muita dificuldade E não sei muitas cifras Essas coisas É tudo muito intuitivo mesmo Mas eu gosto de procurar O som, né O que eu O que eu desejo, assim Para Para cada canção Aí Alma Não Tem Cor Do André Albujan Eu fui o primeiro a gravar essa canção, né Logo depois ele gravaria com o seu Karnak Mas ele me mostrou do jeito que depois ele gravou Eu quis muito imprimir uma marca Minha nessa canção Queria que ela entrasse no meu repertório Assim, que eu me apropriasse mesmo dela E aí eu fiz assim, né Bordão em Ré, tá Que eu me apropriasse mesmo? Que eu te atraso no meu repertório Que eu me aprecio, né Que eu te atraso no meu repertório Que eu te atraso no meu repertório Ai Tindu, Tindu, Tindu Tindu, 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 Tindu Alma não tem cor, porque eu sou branco Alma não tem cor, porque eu sou negro Alma não tem cor, porque eu sou branco Alma não tem cor, porque eu sou negro Braquinho neguinho, branco neguinho Percebam que a alma não tem cor, ela é colorida Ela é multicolor Percebam que a alma não tem cor Ela é colorida, ela é multicolor Azul, amarelo, verde e verdinho, marrom Azul, amarelo, verde e verdinho marrom Ai, 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 dindu, 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 ai, ai, dindu. É isso. É, pelo meio, aconteceu um acidente, porque acidentes são bons, vocês veem que meus acordes, eles tem, é, esses acordes, é, tirando o dedo, né? As pessoas normalmente fazem acordes botando o dedo, eu faço acordes também tirando o dedo. Aí, ó, aparecem essas cordas soltas. É bonito, né? Aí, é, teve, aí pelo meio eu esbarrei numa aqui, eu tirei o dedo, mas não era, não era pra esbarrar nela, não. É bonito também, mas não fazia parte da música, não. Então eu volto, daqui a pouco, na terceira parte, é, aí eu acho, aí vou mostrar uma parceria com, então, uma assunção, que é pra mostrar mais esse lado do, bom, é meu primeiro disco, eu tenho que mostrar minhas capacidades, minhas cavilações violonísticas e tal, né? Essas coisas, né? Até já. Bem, é, eu frequentava um endereço no Sumaré, perdiz, Pompeia, mas é Sumaré, é, Rua Emberê 1396, a Musicasa, onde moravam três moças, Nina Blaut, percussionista gaúcha, Miriam Maria, cantora e excelente professora de canto da Zona Leste de São Paulo, Tata Fernandes, é, cantora, escritora, é, maravilhosa. E essas moças, as três, trabalhavam com o Itamar Assunção, nas Orquídeas do Brasil, né? É, é, eu frequentava essa casa, o Itamar Assunção frequentava essa casa também, né? É, é, ensaiavamos, tomávamos café com bolo na cozinha, bebíamos, tocávamos violão, né? É, é, eu sempre muito respeitoso com o Itamar, porque é uma geração anterior e a, e a admiração imensa que eu tenho com ele, né? É, é, e um dia, ele, já depois de muito tempo que a gente se conhecia, ele entrou na Musicasa, era assim que se chamava esse endereço, na Rua Emberê 1396, é, nós chamávamos carinhosamente assim, e tirou do bolso um papel dobradinho, uma folha, meio de caderno assim, dobrado em quatro pedaços, com uma letra, era dúvida cruel, ele me deu a letra, não tinha título ainda, né? Aí disse assim, é, ou será que tinha título? Não sei, acho que não tinha. Bom, e aí ele me deu a letra perfeita, assim, disse, trouxe pra você botar uma música aí, aí o povo, né? É, o imenso, então, a Assunção Palmeira do Deserto, dizendo, acho que você tá pronto pra ser meu parceiro. E pra quem tá chegando do Nordeste, naquela época, e com aquela admiração pelo pessoal que fazia a vanguarda paulistana, isso era uma espécie de aval, tipo, acho bacana você estar aqui, estar aqui entre nós, e essas águas se encontram, né? As águas do Tietê com as águas do Sanhauá, do Rio Piranhas, né? Do Rio Pinheiros, se encontram, vamos juntar isso e tal, foi bonito da parte dele, muito generoso. E isso tinha a ver com o meu projeto de, sem abandonar o lugar de onde eu sou, me estabelecer, me conversar com o público, com o ambiente cultural de uma cidade, né? E eu caprichei, assim, quis fazer bonito, impressionar, e também ficar feliz comigo mesmo. Aí fiz essa música aqui. Dúvida Cruel, letra ali da Má Assunção. Olha esse groove. Vou até mostrar aqui, ó. Faz assim, né? O dedo 1, tá na 7ª casa, tá? Só pra você ter referência aí, se quiser. E o dedo 4, tá na 11ª. É. O meu cérebro crepita Uma dúvida martelo Me arruma se agita, aflita E o dedo a grega distinta Flágelo do pesadelo Pesadelo, pesadelo O meu cérebro crepita Uma dúvida martelo Me arruma se agita, aflita E o dedo a grega distinta Flágelo do pesadelo Pesadelo, pesadelo Arranca o meu cabelo E como se fosse praga Ataca no cotovelo Vou ver o meu cerebelo O meu coração esmaga Será que ela me ama E tudo isso terá nexo Ou será que não passará Só de mesa, fama, sexo Será que terá nexo Será que ela me ama Ou será que não passará Só de sexo, mesa, fama Será que ela me ama? E tudo isso terá nexo Ou será que não passará? Só de mesa, fama, sexo Será que terá nexo? Será que ela me ama? Ou será que não passará? Só de sexo, mesa, fama, será O que é esse? O o o aí no meio, né? É a música é um pouco encrencada, né? Então isso pode ser que afaste, assuste um pouco Mas se você bota um o ali pelo meio que todo mundo pode cantar Aproxima e a música popular Aproximar na música popular é bom No meu cérebro crepita Uma dúvida, martelo Minha alma se agita, aflita Cera grega, digita Flágelo do pesadelo, pesadelo, pesadelo No meu cérebro crepita Uma dúvida, martelo Minha alma se agita, aflita Cera grega, digita Flágelo do pesadelo, 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 pesadelo Massa demais Aí pra terminar eu acho que vou tocar a Mamá África Apesar de já ser uma canção bastante manjada e bastante tocada Mas até pra gente fortalecer esse lado do surgimento do compositor, do artista, do cantor de música popular Então, muita gente quando se debruça sobre a letra da música diz Vala-me Deus e a música é sobre sofrimento, as mulheres que trabalham, tem jornada dupla de trabalho e tal É um protesto, é uma denúncia Pode ser tudo isso, mas é uma canção popular Uma canção popular E que chama pra dança É bom ter esse negócio de chamar pra dança dizendo as coisas importantes As coisas que você acha que precisam ser serenditas, né? Então é isso É um reggae Que flerta bastante com as coisas de bossa nova, né? Esse B, né? Quer dizer, esse B não O A e o B Sem ser o refrão, né? Mamá África tem Tanto que fazer Além de cuidar de elem Além de fazer de mim Filhinho tem que entender Mamá África vai ver Mas não se abarta de você Poderia ser assim, mas não foi feito assim Já foi feito pra ser assim Let me sing, let me sing, let me sing, man on road Let me sing, let me sing, let me sing, man on road E o que é esse let me sing? Vem de Roussechas Let me sing, let me sing, let me sing, let me sing my rock'n' road Let me sing, let me sing Ele cantou uma música assim no festival de MPB, né? O festival da canção E eu trouxe Let me sing, let me sing, let me sing my rock'n' road Puta e preto, né? Preto Let me sing, let me sing, let me sing, let me sing my rock'n' road Além de trabalhar com o empacotadeira E eu soube de mim, let me sing, let me sing my rock'n' road Além de cuidar neném Além de fazer denguim Filhinho tem que entender Mamá África vai e vem Mas não se afasta de você Mamá África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Com o empacotadeira Nas casas Bahia Quando mamá sai de casa Seus filhos, seu lodumzão rola O maio é jazz Mamá tem calo nos pés Mamá precisa de paz Mamá não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto contratempo No ritmo de vida de mamá Mamá África A minha mãe A minha mãe Obrigado, gente Obrigado Abraço